Não acho que seria exagero dizer que a passagem de Ben Ashken pelo UFC até agora foi um pesadelo. Ele que chegou invicto 19-0 no MMA, campeão do Bellator e do One FC, muito provavelmente o segundo e o terceiro maiores eventos de MMA do mundo. Na estreia teve uma vitória super contestada, né? Sobre o ex-campeão também veteraníssimo, Rob Loller. Ele estava ali num estrangulamento lateral conhecido como Bulldog Choke, o árbitro Harvey Dean viu a mão direita do Loller ficando mole, foi, encostou no cara pra ver se tinha alguma reação e não teve. Ele parou a luta, o Ashken soltou e ele viu que o Loller não estava apagado. Na sequência escolheu a D do Jorge Masvidal como seu alvo primário, passou meses e meses batendo boca pela internet dizendo que ia fazer e ia acontecer a um ponto que virou inimigo do cara, né? Os caras passaram a se odiar. E dentro do octógono foi vítima de um dos nocautes mais brutais e espetaculares da história do MMA. Uma ajoelhada voadora em 5 segundos, o nocaute mais rápido da história do Ultimate, que catapultou Jorge Masvidal, o seu inimigo, ao estrelato. Masvidal virou um popstar, uma grande estrela do esporte por ter chocado o mundo. Hoje o cara tem quase um milhão de seguidores no Instagram e pisoteia até hoje no Benacho em toda oportunidade que tem. Pra tentar então se recuperar da única derrota que teve no MMA e provar ali que foi um erro estratégico, que ele estava muito emotivo e já entrou pra se jogar nas pernas do cara. E o Majidal inteligentemente conseguiu ler aquilo, mas que se de repente a luta tivesse desenrolado e ele fosse um pouquinho mais comedido, poderia ter vencido o rival. Ele encarou Demian Maia no duelo que foi considerado por muitos pra definir aquele que é o melhor grappler da categoria. O wrestler número 1, bicampeão da primeira divisão da NCAA, wrestler olímpico, contra um faixa preta de jiu-jitsu visto por muitos, inclusive por este, que vos fala como a melhor transição do jiu-jitsu para o MMA que a gente já viu. E a luta estava de fato equilibrada, até que no terceiro round, Askren foi raspado, montado, cedeu as costas e foi apagado. Askren então, que chegou sim pra disputar o cinturão até 77kg, veio a peso de ouro, né? Em troca com Demetrio Johnson, o maior peso mosca da história do MMA, depois de três lutas, encontra-se na décima terceira posição do ranking. E ele já tem 35 anos, e é claro que pra um cara tão competitivo como ele, uma fase tão ruim acaba pesando no psicológico. Tanto que, no programa do Ariel Hawane na ESPN americana essa semana, Ben Askren garante que parar, se aposentar, desistir do MMA, é talvez a sua maior opção no momento. Abre aspas. Aposentadoria é algo que definitivamente estou considerando. É uma análise de custo de tempo. Eu tenho muitas coisas pra fazer na vida. Sou um cara muito atarefado. Gasto, geralmente, 30 horas por semana em coisas relacionadas à MMA. Poder empregar o meu tempo em outra coisa é definitivamente algo que passa pela minha cabeça. Na sequência, o Askren falou uma coisa muito interessante sobre oportunidade, que ele estava ficando meio obsessivo com a chance de lutar no UFC. Que se ele não tivesse tido essa oportunidade, ficaria ali faltando algo na sua carreira, um vazio, né? Uma lacuna a ser preenchida que não faria bem pra ele. E mesmo as coisas não tendo acontecido da maneira que ele imaginava ou sonhava, só de poder se testar já deixa ele um pouco mais tranquilo, com paz de espírito. Em assunto relacionado lá no Instagram do Dana White, presidente do UFC, um fã comentou que a troca do Demetrius Johnson pelo Ben Askren será historicamente conhecida como a pior do MMA. Uma vez que o Demetrius Johnson, lá em Singapura, ganhou todas as lutas, foi campeão do GP Peso Mosca e o Ben Askren tá nessa draga danada. Mas aí outro fã respondeu em cima o seguinte, eles conseguiram um nocaute mais rápido da história do UFC, a superluta do Majidal com o Nate Diaz, que vai ser o maior PPV de 2019, vai vender mais do que 3 PPVs do Demetrius Johnson somado, que a troca pro UFC foi espetacular. E não é que o Dana White em carne e osso apareceu pra comentar? Abre aspas. Você, meu senhor, é o único cara com cérebro nesse tópico. O Ben foi uma troca fantástica. E isso, de fato, é uma verdade incontestável. O Ben Askren, com seu carisma, seu jeitão heterodoxo, serviu pro UFC como escada, um degrau formidável. Ajudou a formar a luta que, do ponto de vista comercial, será a maior do ano. E, por outro lado, vou bater naquela tecla que eu sempre bato. Até porque o Ben Askren tem apenas 35 anos. Não acredito nesse papo de aposentadoria. Eu sei que o cara tá desgostoso, tá pra baixo, tá com o psicológico lá embaixo. Mas a competição em alto nível pra esses caras é como um vício. E Ben Askren, que já foi atleta olímpico, já foi campeão do mundo, é um drogadicto. Esse cara não vai conseguir abandonar, deixar tudo pra trás, botar carrabeça no travesseiro e dormir em paz, sem tentar pelo menos mais uma vezinha. Então, acho que depois de pensar, pensar e remoer ele, vai acabar voltando pra tentar pelo menos limpar um pouco o seu nome no UFC, empatar o quartel ou vencer mais do que perder. E acho uma boa opção pra ele, na próxima rodada, um brasileiro. Por exemplo, Rafael dos Anjos, que também tá numa série não muito boa, e Gilbert Durinho, que tá numa série boa e é o 15º do ranking. Pode ser qualquer um dos dois. Pelo nome que tem, a comoção que gera, também não adianta dar um desranqueado ou um recém-contratado pro Asken. Até porque ele custa bem alto. Tem que ser alguém conhecido. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que vocês acham sobre essa aposentadoria aí do Asken? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Nessa quarta-feira tem os meus palpites para o UFC 244. E hoje é rodada dupla no sexto round. Subi dois vídeos nessa terça-feira e o outro é sobre o Uraia Faber versus Peter Ian. O corajoso vovô californiano topou esse rabo de foguete. Vocês conferem clicando aqui do lado. Não percam, fiquem ligados aqui no sexto round. Fechado? Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá.